Tudo bom com a senhora? Tudo bem sim, melhor agora falando com vocês. Eita, tá assistindo com quem o nosso programa? Eu, meu esposo e meu filho. Como é o nome do povo que tá aí? Miquelias de Valdemir. Eita, já tomaste o cafezinho hoje? Já sim. O que foi o teu café aí hoje? Foi um cuscuzinho com ovo, viu Bruno? E aquele cafezinho assistindo você. O ovinho é mexido, é? Claro, né? Eita, e o cuscuzinho... Na verdurinha, o ovinho acebolado. Aquele cuscuz bem soltinho. Claro. Coisa boa. A senhora gosta de Amado Batista? Adoro, Bruno. Meu filho é fã. Eu tenho um filho autista que é fã de Amado Batista. Eita, rapaz. Agora eu quero ver se a senhora sabe cantar as músicas do Amado. Ó, escuta só. A senhora vai escutar pelo telefone, esquece a TV e acompanha o ritmo da música. Pra senhora ganhar os cem reais, a senhora tem que acertar o ritmo e a letra, combinado? Eu quero cantar Menininha, Bruno. Menininha? Pronto, ele vai querer... O Gabigol, ele vai querer cantar Menininha, tá bom? Me dá aqui por gentileza. Vem a cá, doutor Welch. Obrigado, doutor Weldeslam. Obrigado. Olha, preste atenção. Vamos soltar agora e a senhora vai cantar Menininha, tá bom? É, mas me ajude também, né, Bruno? Que você é um cantor. Eu vou ajudar a senhora agora. Se ajude também, tá bom? Senão vai ganhar sem. Um, dois, três, prepara, Gabigol, Menininha! Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Me diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Menininha, meu amor E manda cartas, eu já escrevi E manda cartas, eu já escrevi Manda recados, também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem ama não voltar Se você quis dominar o castigo Já chega, amor Pode voltar! Alvenda o som! Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Menininha, meu amor Ganhou os cem reais! Obrigada, Bruno! A senhora ganhou os cem reais E acertou a música, viu, rapaz? Bruno, eu estou muito feliz Eu quero agradecer a você E a todos da Arapuã, Bruno Eita, coisa boa! Vai fazer o que com os cem reais, hein, mulher? Bruno, esses cem reais Vem boa hora Eu tava zerando de mistura, Bruno Você acredita? Eita, rapaz! Põe, compra uma carninha Dá pra senhora comprar frango Dá pra comprar linguiça E dá pra comprar até picanhazinha Dá sim! É, rapaz! Deus é fiel, Bruno Olha, Bruno, Deus é fiel Eu sentia que gostei Que eu ia participar hoje Eita, coisa boa! Cadê o seu esposo, hein, rapaz? Tá aqui Vem cá, Valdemir Vem cá, Valdemir Vou dar um bom dia a você, Valdemir Cheio pra cá, rapaz! Bom dia, Valdemir! Bom dia, Bruno! Como é que você tá, rapaz? Tô bem Tô bem Tá tudo em ordem? Tá Você gosta de Amado Batista também? Gosto Só um trechinho Canta aí Menininha Não, cantar não Meu amor Bora! Não, cantar não dá pra mim não Eita, rapaz! Tome não! Quem, Valdemir, quer? Canta, menininha? Canta! Canta, menininha! Muito obrigada, viu? Deus abençoe, ó! Fica na linha Que a produção vai falar contigo Pra gente fazer o Pix Essa é a senhora dos cem reais, tá bom? Tá, agradecida, Bruno! Bom dia pra senhora Pra toda Santa Rita Princesa A deusa da minha alegria Eita, é bonita Ei, princesa de Amado Batista Ei, meu amigo Leonardo Palitó Princesa de Amado Batista É linda demais essa música Eu sou apaixonado Por as músicas do Amado Batista Você pode botar também Lindomar Castilho Se não fosse por amor Aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Teremos que morar na mesma casa E dormir em camas separadas Eita, Lindomar Castilho Eu gosto demais, hein? Lindomar Castilho Você é qual? Você é princesa de Amado Batista Você é princesa Eu vou pra um intervalo ao som Um beijo Princesa do meu coração Então